Olá, olá, bem-vindos ao canal da Mulher Queima Livros e eu hoje venho falar de uma pérola. Finalmente venho falar sobre este livro chamado Bartleby, o escrivão de Herman Melville. E não sei se vocês estão a reconhecer o nome do autor, mas é o autor do calhamaço, do gigante, o clássico Moby Dick. Um livro que eu amo de paixão, um dos meus clássicos preferidos de sempre, que me marcou muito. Ah, que livro da caramba, que livro. Enfim, eu recentemente li este, li assim, em corte a 5 da manhã, ok? Sendo de sono e comecei a ler no meu couro este livro, é um livro que se lê muito bem. E eu, conforme fui lendo este livro, fui-me sentindo incomodada, fui angustiada, curiosa. Portanto, uma leitura que eu fiz assim, porque não dá para parar. Então, nós temos aqui um homem, como podem ver aqui com umas faixas nos olhos, ele não tem nada a ver com o sadomasoquista, mas tem a ver com outra coisa. Eu acho que é um livro difícil de tentar falar, porque é pequeno, nós não queremos contar muito. E depois, acho que cada leitor, neste caso, e em muitos outros, o leitor vai ter uma perspectiva da história completamente diferente do outro. Portanto, vai trazer as suas experiências pessoais, o seu histórico enquanto leitor, a sua experiência de vida e vai ler este livro com tudo isso, com essa bagagem toda. Então, será muito diferente para todos. E este livro é aquele livro que, numa leitura, transmite uma coisa por causa da fase da vida, noutra leitura transmite outra coisa, noutra fase da vida. Portanto, este livro marcou bastante, é a minha leitura preferida deste mês, para já, ainda não saiu do pódio. É muito bom. É uma pérola preciosa, preciosa e requintada. A escrita dele é fantástica. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um escritório de advogados e o nosso narrador é o chefe. Portanto, isto passa-se em Nova Iorque e passa-se também em All Street, que é a cidade onde correm os financiamentos, onde estão na corrida... Pronto, aquela... Não sei se vocês conhecem o filme O Lobo de All Street, aquela confusão toda de apostas, de jogo e não sei o quê, mas isto é... Isto passa-se muito antes numa cidade muito movimentada e num lugar onde ele, a equipa de advogados, está colocada numa sala e em frente tem prédios. Tem prédios, prédios, prédios. Portanto, quem olha da janela vê mais um prédio. E as pessoas ali estão muito isoladas, sabem? Não há assim um contacto com a natureza, por exemplo, nem quase nenhum contacto entre eles. Então, o nosso narrador quer contar a história deste escrivão a quem ele deu um emprego há algum tempo atrás. Só que ele fica frustrado porque ele não sabe quase nada da história dele para poder contá-la. E vocês vão entender. Ele começa por contratar este homem, o Bartleby. Bartleby. Ele começa por contratá-lo e ele é um empregado exemplar. Portanto, ele faz tudo em condições, chega a horas, é assim, aquele empregado, sabem? Exemplar. Até que um dia este escrivão começa a rejeitar as tarefas e começa a dizer uma frase. Eu queria dizer, como é que diz assim? Ele começa a dizer uma frase constantemente, sempre que lhe pergunto. Olha, podes fazer isto? Olha, podes fazer aquilo? E é mesmo o patrão a pedir aos colegas. E ele responde, preferia não o fazer. E nós ficamos, o quê? Então, mas tu estás a ser pago e preferias não o fazer. Como assim? Não, tu deixas de trabalhar. Isto é assim. Este livro tem sim um misto. Dá vontade de rir pelas atitudes e por não estarmos a compreender nada. E às vezes dá um sentimento de angústia. Eu, pelo menos, senti muita pena dele. Muita pena dele. E depois, no recorrer da história, as coisas cada vez vão ficando mais difíceis para este patrão, porque já não se sabe o que é que vai fazer com ele, ok? E vocês vão começando a ver atitudes cada vez mais estranhas. Os colegas vão cada vez achando o homem mais estranho. Eu não vos vou contar o que é que ele vai fazer para tentar livrar-se deste escrivão. E depois temos toda uma história muito simbólica. Aqui, para mim, esta atitude de, de repente, decidir não. Preferia não fazer. É como que ele tomar as rédeas da própria vida. Das próprias decisões. Enquanto que ele foi sempre um trabalhador. Sempre foi um trabalhador em que toda a gente lhe dava ordens. E ele ia como uma máquina, como um brinquedo, como um robô. Até que ele diz, não, preferia não fazer. E este preferia não fazer é como que ele estivesse a libertar-se e estivesse a expor os seus sentimentos mais profundos. Portanto, é aquele sentimento de coragem. Não, agora eu não faço mais. E não só. Eu senti muito este livro, esta personagem, como uma representação da solidão. Do cada vez estarmos mais afastados do mundo. Da também fidelidade. Até porque existe aqui uma questão em que ele não réde a pé, de perto do seu local de trabalho. Parece-me um homem muito solitário. E também não sabe bem o que fazer com a sua própria vida. A única coisa que ele sabe e tem a certeza é que preferia não o fazer. Este livro dá-te pensar. E nós chegamos ao final da história ainda com muitas dúvidas, sabe? E podemos trazer isso para a nossa vida. E pensar nas nossas próprias atitudes, nos próprios comportamentos. E como olhamos para o outro que faz diferente ou assume determinada postura, que não é de acordo com aquilo que esperamos dela. Então, este livro fez-me pensar muito. É fantástico. É uma excelente reflexão. E é aquele livro que, quanto mais lemos, ou vamos ao detalhe, encontramos ainda mais, sabe? Mais. Quem é este homem? E depois, na minha pesquisa, eu acabei por ir pesquisar mais sobre isto e encontrei que existe uma síndrome e síndrome Barley-Bee. Portanto, o que é isto da síndrome? É quando o escritor já atingiu o êxito na sua carreira. Um escritor atinge o seu êxito e, de repente, deixa de escrever. Olha, aconteceu, por exemplo, com o Philip Roth, não pelos mesmos motivos, mas existe sim esta síndrome que é conhecida e, pelos vistos, existem muitos escritores que passam por isso. Até, este livro é referenciado num novo livro de João Reis, que eu li recentemente. Não sei se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre ele, mas eu li recentemente o livro de João Reis e, nesse livro, o protagonista não consegue escrever mais. Então, apesar da pressão que tem sobre si, ele não consegue escrever outro romance. E também existe outro livro, que é um livro de um escritor chamado... Eu não tenho a certeza, mas chama-se... Eu vou colocar tudo na caixa de informações. Henrique Vilas fala de vários escritores que já passaram por esta síndrome de Barley-Bee. Portanto, este livro é um clássico, é uma história intemporal, até tem uma síndrome com o mesmo nome. Portanto, só motivo para vocês lerem este livro. E eu vou deixar todas as informações que necessitam sobre ele aqui na caixa de informações. E é isto. Obrigada e até ao próximo vídeo.